o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vidizão e no vídeo de hoje galera é sobre otimização do seu computador do seu PC do seu notebook e da sua batata game como diz o teste galera é assim mano já de começo mano já peço para você deixar aquele like não pular o vídeo assistido do começo até o fim para você entender tudo certinho para depois não ir no comentário e comentar aí né mano perguntar para mostrar coisas que eu já falei aqui no vídeo beleza dito isso vamos lá é o Windows cara ele tem dois sistemas que são muito chato para quem gosta de jogar pelos PC principalmente jogos FPS no meu caso eu jogo Free Fire né mano então ele e o Free Fire o emulador em si ele é pesado e quando você tá combina o emulador com Windows Defender e com Windows Update mano come muito FPS e nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando você desativar esses dois itens definitivamente ou temporariamente vai seu uso do que você quiser Beleza nós vamos precisar desses dois arquivos que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado que é o de control para desativar o Windows Defender e o web.zip que é o arquivo para desabilitar as atualizações automáticas Beleza mas primeiro cara olha só vou apertar aqui no meu teclado o teclado as teclas contra o chip que é que tá prestei uma depois a outra fui juntando e apertei as três juntas para vocês verem aqui como é que tá o uso aqui no desempenho beleza como eu não tô usando nada somente o OBS aberto meu usa que tá em 15 por cento da CPU e a placa de vídeo tá utilizando mais que eu tô gravando Beleza vamos fazer o seguinte mano como que a gente vai fazer agora aqui vamos usar primeiro o Windows Update Beleza vamos abrir aqui ó Ruby Windows Update extrair se vai baixar vai vir assim você vai extrair né precisa de um ar claro extrai aí para onde você quiser pode extrair por aqui pelo botão ou simplesmente pode puxar essa janelinha para o lado aí clicar aqui e arrastar para cá que eu vi mais fácil que eu acho Beleza puxou para cá o que você vai fazer agora vai abrir aqui duas vezes ele é esse aqui ó depende do seu sistema se for 64 se abre esse se for 32 se abre esse como que eu sei qual que é o meu sistema mano abre abre o explore no caso né que é mais fácil aqui aqui ó porque eu abro qualquer janela aí do seu PC vem aqui em este computador clica aqui clica numa área branca aqui dessa parte do meu computador e vai aqui em propriedades tá propriedade e aqui você vai ver se o seu sistema é 64 ou não tá aqui ó tipo de sistema sistema pressional 64 bits Beleza feito isso agora eu vou lá vou fechar tudo e vou executar agora lá novamente ele vou abrir aqui o aqui o meu é 64 vou clicar com o botão direito executar como administrador e aqui ele tá mostrando que aqui o meu estado está ativo tá ele tá funcionando então eu vou desativar o serviço vou clicar aqui em desativar aplicar agora aguarda um minutinho que ele vai tá fazendo essa comandos para desativando o seu serviço pronto Windows update desativado quando quiser ativar novamente só clicar aqui de novo terminei de jogar não vou mais jogar vou ativar para deixar o que eu seguro executa como administrador de novo clica clica no sim vem aqui ativo serviço Beleza fechei aqui já estão com Windows update desativado e agora a galera a gente vai desativar o Windows defender como que você vai fazer você vai baixar ali um segundo arquivo que é esse de control você vai abrir ele tá vamos fechar aqui vai precisar jeito mais fácil de você clicar e arrastar igual fiz com esse aqui fechou ele aqui pronto chegou aqui nessa parte você vai clicar duas vezes aqui vai ter esses arquivos aqui tá aqui eu passo hoje para você descompactar ele isso aqui mano tu vai ter que fazer tá vai clicar duas vezes aqui ele vai abrir o painel de controle mostrando aqui que tá tudo ok você vai ter que vir nessa parte aqui o seu próprio gente vai tá assim ó proteção contra violações vai tá marcado você vai desmarcar isso aqui tá primeiro fecha e agora você vem aqui ó copia o password que tá aqui dentro e abrir aqui ó essa password aqui é sordo 1 tá vai copiar isso aqui aqui copiou aí agora você vem aqui e extrai isso aqui vamos puxar aqui para fora de control coloca a senha Ok pronto como eu extrair na mesma pasta que tava aqui ele vai aparecer aqui dentro tá é isso aqui o arquivo de ponto clica com o botão direito executar como administrador tem e agora tá aqui ó o Windows defender tá Ok você vai vir só clicar aqui em desativar o Windows defender espera um pouquinho alguns segundos né ele tá vendo que ele tá ativado e tá desativado agora Beleza vamos checar ver se tá desativado você apertar o Windows vai digitar aqui segurança segurança do Windows vamos abrir proteção contra vírus vai tá assim proteção contra vírus gerenciário que sua organização eu já não tem mais como você mexer aqui e no update também a mesma coisa tá vamos aqui ó vamos no Windows de novo aqui Windows update configuração do Windows update vamos ver que ele vai dizer que tá atualizado pediu mas ele já tá pausado tá ele não tá mais rodando acima que opções avançada tá tudo desativado ele não vai tá mais baixando vai tá paralisado e sistema vai rodar liso agora se eu quero depois que eu terminei de jogar não quero mais é eu quero ativar tudo novamente que vai fazer o inverso você vai vir aqui primeiro de control vem aqui clica com o botão direito executar com o administrador clica no sim vem aqui ativo Windows defender pronto ativei ó se você vir aqui agora no menu de segurança você vai ver e aqui ó já apareceu isso aqui ó tá vendo já antes não dava dava que a sua era protegido pela sua empresa uma coisa assim né que não dá mas você entrar aqui agora já estamos entrando aqui beleza está ativado agora você vai fechar aqui vai vir aqui para o Windows update mesma coisa vai escolher o seu aqui né executar com o estrador clica no sim no aviso que aparece vem aqui ativar serviço aplicar espera ele ficar verdinho o que for verdinho pronto só fechar você guarda a pastazinha para quando você quiser utilizar novamente e agora vamos lá novamente no segurança e vamos ver como é que tá tá tudo ok lá né ele vai estar aqui aqui ó dando esse ativar aqui porque a gente não ativou novamente essa parte aqui gerenciar configurações segurança isso aqui ó pronto ativei sim e agora se eu entrar novamente aqui em segurança vocês vão ver que a segurança do link aí pronto proteção contra as ameaças tá ok tudo ok vem aqui ó finalzinho aqui esse não tá belezinha voltou tudo ao normal e aí você pode se divertir novamente né então fazer se divertir aqui é quando você desativar para você ter ganhando ganha um FPS beleza curtiu a dica galerinha deixa aquele like vão para fortalecer se inscreve no canal ativa a notificação compartilhe esse vídeo aí com a galera que tá tendo dificuldade que você conhece e aquele amizinho ficar com FPS ali no emulador oscilando mano tenta fazer você vai ver se vai dar uma melhora bem bacana beleza então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui valeu E aí